Olá pessoas, tudo bom? Eu sou a Haru e seja bem-vinda a mais um vídeo. Hoje vai ser um vídeo muito bacana porque a gente vai jogar um jogo muito louco, na verdade, que eu já sabia da existência dele, mas eu tenho um problema quando o jogo começa a ser modinho assim, aí eu falo, hum, será que eu vou jogar? Hum, será que eu vou jogar? E aí passaram-se dois anos e eu não joguei ainda. Mas o que que acontece? Eu tava fuçando num dos aplicativos que eu mais gosto de usar hoje em dia, que é o Amino, porque ele é um aplicativo em que você pode ser fã do que você quiser, encontrar pessoas que gostam das mesmas coisas que você, fazer quizzes, fazer uma call com essas pessoas, conhecer novos amigos que gostam das mesmas coisas que você e, inclusive, é um ótimo lugar pra conhecer pessoas que gostam de anime. E, bom, foi nesse meio que eu conheci o Yandere Simulator e é ele que a gente vai jogar hoje. Bom, essa comunidade do Amino, ela serviu pra desmistificar um pouco pra mim como era essa cultura de Dere e tudo mais, quais são os tipos de Dere. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas depois, se vocês quiserem, a gente pode fazer um pequeno teste antes de começar o Yandere Simulator. Pode ser bem legal, inclusive. E lá em meio às infinitas atividades que tem pra fazer, inclusive as enquetes que são as que eu mais gosto e que tão passando aqui do lado também, eu acabei descobrindo que tem algumas situações super bizarras nesse jogo. Eu pensei que ele fosse, ah, tá, Yandere, ha, 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 que engraçado, tal, mas, cara, não, esse jogo é bizarro, assim como as pessoas que estão na comunidade, mas eu gosto delas assim, eu me identifiquei. Minha mãe sempre falou pra eu ficar perto das pessoas que me deixam confortável e das coisas que me deixam feliz. Então, no meu caso, é Amino e gente doida, no caso, a comunidade de Yandere Simulator. Bom, gente, então é isso aí, baixe o Amino, não esquece de interagir lá na minha postagem e responde pra mim qual tipo de Dere você é. Não esquece também de sugerir uma Dere que a Dere mais votada eu vou tentar imitar, lá no Amino. Então, baixa lá, porque quem baixa o Amino e quem interage nas minhas postagens tem conteúdo exclusivo. Então, é isso aí, vamos jogar esse jogo muito louco que é o Yandere Simulator. Olá, pessoas, tudo bom? Eu sou a Haru e seja bem-vinda a mais um vídeo. Nossa, Cláudia, você vai gravar assim? Assim como? Ai, olha o cabelo, você não vai pentear o cabelo? Olha como você tá branca. Ai, você me fez branca, você quer o quê? Mas põe uma corzinha aí, pelo menos um batonzinho. Tá bom, sim, tá bom. É, melhorou. Melhorou. Então tá bom. Olá, pessoas, tudo bom? Eu sou a Haru e seja bem-vinda a mais um vídeo. E nesse vídeo a gente vai jogar Yandere Simulator, que muita gente pediu. Eu já sei mais ou menos o que se passa nesse jogo. Ele parece que é muito legal e vai ter os comentários incríveis da minha mãe no meio do negócio. Ai, Rini. Não ficou bom, hein? Ficou ótimo. É que eu também tô branca. Ah, tá. Agora, ah. A gente aproveita esse vídeo pra refutar quem fala, nossa, mas você usa muita maquiagem. Ó, não tem maquiagem nenhuma. Tá, tudo bem, agora eu passei o batom. Olha, não tem nada aqui, ó. Acontece que a gente usa, né? É, acontece que é branca mesmo. Branquela. Faz o palmito, depois reclama. Então tá bom, vamos ligar o joguinho. Tá, a princípio ele é bem fofo. É, eu abri aí, deu uma, é, tipo isso aqui, uma tiltada. Ele parece que é meio, não sei, meio de terror. Vamos ver, então. São seis e meia da manhã, eu tô em casa. E o que que vamos fazer aqui? Ah, começo de jogo assim mesmo, vamos ver. Trocar de calcinha. Tomar banho que é bom ou nada. A gente troca, nossa, que calcinha horrorosa. Não acessa não, né? Nossa, essa aqui tem aquele negócio de aumentar o bumbum, ó, tá vendo? Essas calcinhas de senhora. Dois mil anos depois. Essa daqui parece uma preta básica. Vamos nessa? Então vamos nessa. Isso aqui, o que que é? Nossa, ela tem tipo um santuário, um altar, assim, por um cara que ela gosta. Esse é um botão do uniforme dele. Nossa, que menina louca. Ah, escova de dente, que porca. Escova de dente, ela roubou um lápis que ele mordeu. Essa é uma foto do meu amado senpai, eu gosto. Nossa, ok. Como que ela conseguiu essa cueca, eu me pergunto. Vamos jogar uns ruegos? Vamos sair do quarto, então. Se eu quero ir pra escola, pra cidade ou pro porão? Ah, vamos pro porão primeiro, vamos ver o que que tem lá. Ô louco! Isso aqui no mínimo é pra trazer o cara aqui, aí a gente vai, tipo, prender ele. Tá, vamos voltar pra cá. Vamos lá então, vamos pra escola. Será que ela vai de pijama pra escola ou não? Complicado, né? Vai sofrer bullying. Ou não, né? Os japoneses têm uns costumes esquisitos. Acho que vai ficar rodando por um bom tempo. Uma hora depois... Duas horas depois... Tudo bem, gente? Isso aqui é o jogo. Fez um barulho. Acho que agora vai, hein? Ih! Ela trocou. Tá de uniforme. Pelo menos, né? Olha quantas pessoas. Com o que que a gente vai falar? Essa aí de cabelo curtinho. Essa aqui de cabelo curtinho. Não, ela não é nada simpática. Não, esquece. É... É... E aí? Tudo bom? Só queria te dizer que você... É muito antipática. Podia ter um dia ótimo. Ah, que legal da sua parte. Muito bem. Tá. É... Então, então tá. E o Senpai? Cadê ele? Ah, não é? Esse é o Senpai. Eu acho que esse é o Senpai, hein? Nossa, esse é o Senpai. E ela não consegue falar com ele. E essa Ratsunimiko aqui? Você tava perto do Senpai. Eu vou te pegar. E aí? Tudo bom? Ela tá triste. Tenha um ótimo dia. Ah, que legal. Ó, ela já ficou menos... Menos chateada. Ou não, não ficou não. Essa galera aqui é o Vocaloid, né? Tipo... E os meninos andam todos juntos também. Só essa menina aqui que é excluída. E aí? Oi? Nossa, tadinha. Tadinha. Ela não tem olho. Ó, essa menina aqui parece que ela sai do da garopa. Vamos ver. Eu sou muito boazinha. Não consigo ir lá e... Olha a gangue do barulho. Esses aqui, eles são... Eles são do mal. Olha! Deixa eu falar com você. Vai, mano. Ó. Tá bravão. Ó, tenha um ótimo dia. Uau. O que que tem mais na escola? Vamos ver. Ela não consegue falar com o Senpai. Drama Club. Nossa, adorei. Isso é um manequim? Não, uma pessoa. Greetings. Ela só esqueceu de tirar o cabelo da cara. Nossa, eu quero entrar. É, eu quero entrar no clube de teatro. Se você entrar no clube de teatro, você vai ter acesso fácil a máscaras e luvas. Permitindo que você esconda sua identidade. Nossa, e tire seu DNA de armas que você pode usar pra matar pessoas. Nossa, eu tenho umas luvas. É, eu vou pegar elas, né? Porque eu acho que o negócio de ser uma Yandere é matar pessoas, eu acho. Vou pegar uma máscara? Vou pegar uma máscara. Ahá! Não, vou usar essa daqui que é de biscoito. Essa daqui, ó. Quero a espada. Acho que não dá pra pôr na cara dela. Ai, deixou a máscara caída no chão. Que tranqueira. Eu fiz bagunça e fui embora. A minha mãe quer que deixe o jogo arrumado, né? Esse é o clube de culinária. É, é culinária. Olha, será que é melhor uma faca ou uma espada? Ai, eu tô com fome. Tá com fome? Então a gente vai pegar a faca. Não. Ah, eu fiz a de cabelo de novo. Acho que ela é só um NPC, ela não é um personagem mesmo. Ué, quem é você? Olá. Ai, que bonitinho. Oxi! Ela é ruim. Que louca, bicho. Como assim? Você morreu? Opa! Mal, 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 mal. Nossa, eu dei muita risada e as pessoas acharam estranho. Ah, mas ela é estranha mesmo. Nossa, por que que só você não usa uniforme? Você é uma horrorosa, hein? Não vai falar comigo mesmo? Nossa, você é muito grossa. E a calcinha, ó. Qual que é a calcinha? É a preta mesmo. Ela não bota shortinho embaixo. Não é que bonitinha a torradeira? Você quer uma torradeira da Hello Kitty, assim? Nossa, olha, essas meninas são todas estiladas. Por que que tem... Atacar? Não, né? Senão minha reputação vai lá pro... Eu só consigo atacar enquanto eu tô segurando a arma? Quem que eu quero atacar? Quem? Eu nem sei quem que eu uso, né? Ah, eu vou atacar essas moleques. Eu quero. Oh! Nossa Senhora! A minha reputação com esses caras acho que sobe se eu der uma pancada antes. É, o seu otário. É meu taco agora. E eu vou atacar todos vocês! Rá! Rá! Eu quero é ver. Eu quero é ver. Agora eu sou a líder do grupinho. Vou andar na frente. Tá, bom. Eu tenho coisas aqui quando eu quiser, né? Ninguém vai pegar. Eu vou pegar. Essa diretor... Nossa! Ah, nada não. Acho que essa é a diretora mesmo, né? Nossa! É, é ela mesmo. Nossa! Umas moeiradas tudo... Tudo bonitona, né? Era assim na sua escola? Não, né? Era, eu era uma delas. Ah, essa era uma bonitona dessas aí? Minha mãe trabalhou na escola. Hoje tem outra igual! Você entrou nessa tonhoi-nhoi. E essa loira aí de novo? Ah, é que tadinha. Ela tá só mexendo no celular. Bom, ela me ignora total, né? Eu vou pegar uma pessoa sozinha e eu vou dar um monte de porrada nela. Então, porque eu não sei se esse é o real objetivo do jogo ainda. Tá, eu vou pegar isso aqui. Visivelmente armado. Ah, isso é um problema. Bom, você não tá me vendo, né? Ou você tá me vendo? Vou atacar você! Agora eu preciso levar o corpo pra algum lugar. Ai, que... Ah, não! Droga, 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 droga! Eu ia levar ela pra enfermaria! Não, não sei pra onde eu levo ela! Larga, 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 larga! Você tem que levar? Não, não vou levar ninguém! E onde que tá a cerejeira maluca lá? Ai, tá cheio de cheiro de cerejeiro, ó! E aí? Essa é a segurança da escola? É a professora de educação física. Não precisa ser que só vai ver a segurança. Nossa, minha reputação é menos 17. Ninguém nessa escola gosta de mim. Parece a escola mesmo, né? É claro, você matou... Acabou de matar uma menina... Mas na escola eu não matava ninguém. Ninguém gostava de mim também! E você foi ignorada. E aí? Ela tem medo de mim agora, que é essa que foi a menina que veio. Não, não fui eu, não! De coração, ó! Não fui eu, não! Não consigo falar com ela. Ué, essa aí voltou? Não foi nessa que você bateu? É, acho que é só uma muito parecida. Ela é tipo daquelas patricinhas, que é todo mundo igual. Não vai começar a aula, não? Você é a próxima se você ficar desse jeito. Aqui continuam sendo os clubes... Nossa, tem um clube... O que é isso? É um clube de ocultismo! Gente! Nossa, tem uma faca do ritual. Vou roubar pra mim. Ah, não, desculpa, desculpa. Não fui eu. Não, desculpa. É, vou colocar aqui. Ah, viu? A menina ainda tá aqui! A diretora nem viu. Diretora nem olhou. E aí? Eu posso informar a enfermeira? Falar a enfermeira? Tem alguém aqui, né? A enfermeira te ignora. A enfermeira me ignora. Acho que eu não devia ter matado uma pessoa só por teste, né? Posso levar ela pra sala também. Não, tá todo mundo voltando. Peraí. Agora eu vou pro clube de teatro pra tirar essa máscara, né? Ah, talvez a outra não me reconheça sem a máscara. A polícia chegou na escola. Se enfermou. Tá certo. A polícia descobriu o cadáver da Kashuko Murasaki. Você ainda matou a menina errada, né? Mas eu matei só por teste. Eu não queria que ela morresse. O outro menino, a gente dá um pau nele, ele não morreu. A polícia não localizou nenhuma arma do crime. O taco tava no chão, né? A polícia perguntou pra todos os estudantes na escola, inclusive a Yandere Chan. A polícia não foi capaz de linkar a Yandere Chan a nenhum dos crimes. As testemunhas afirmam que o assassino estava usando uma máscara. Como resultado, a polícia não conseguiu pegar nenhuma informação significativa sobre o assassino. Pra prevenir que essa forma de assassinato aconteça de novo, a diretora decidiu banir todas as máscaras da escola. Decidiu em diante. Você acredita nisso? A polícia não tem informação suficiente, a investigação termina e todos os estudantes são liberados. Yandere Chan ainda está o Kyo Senpai até que ele retornasse pra casa dele bem seguro. E depois ela voltou pra casa mesmo, pra casa dela. Em casa é obrigatório usar pijama, né? Olha, dá pra ler mangá. Ah, não tenho nenhum. Tá, tudo bem. Esse ainda é o... O santuário aqui do Senpai. Tá, aqui eu tenho internet. O maravilhoso mundo da internet. Nossa, é... Entra na escola. É a página do Facebook da escola. E aí, não dá pra ver nada? Não, não, não. Não dá pra mexer, não? Não dá pra mexer no Face. Ah, dá pra dormir. Ai, Cláudia, para com isso. Tá, um dia foi perdido. Acho que eu vou perder, eu não sou má. Vamos pra escola. Vamos pra escola, menina. Vamos. Bom, já que eu não tô conseguindo fazer muito progresso no jogo, o negócio demora, né? Se você gostou, se você quer me ver jogando mais esse vídeo, não esquece de dar o seu like e compartilhar para todas as pessoas desse mundo. Gente, estávamos no segundo dia e o que aconteceu? A Yandere-chan desligou o jogo. Ela falou assim, não, esse jogo é... Acho que vai ser isso, porque ela não quer que eu jogue e o jogo não tá afim. Mas, se você gostou de me ver jogando esse jogo, não esquece de dar o seu like, compartilhar para todas as pessoas desse mundo. E, já que pelo visto não pode salvar, porque ele tá dando umas bugadinhas, não tem problema. Porque aí, se você quiser, a gente faz live. Se esse vídeo for bastante bem recomendado aí, se o YouTube mandar todas as notificações para todo mundo, vai ser muito legal. E é isso aí, a gente pode fazer uma série dele, só não pode desligar o computador. Porque senão não salva. Tá bom? Então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijinho da Haru e tchau, tchau. Esse vídeo vai ficar meio bosta, né? Mas tudo bem. É porque eu tô... Puta! É que eu tô tentando, tentando ligar o negócio do Zucco no Colabora. Tchau, tchau.